Meus amigos, semana passada fiz uma matéria juntamente com o nosso grande amigo Mano Nunes, assessor do transporte público em Cascavel. Saí do terminal leste, rumo ao terminal oeste. E é claro, foi bem interessante a viagem. Vai agora para 3,55 o valor. Nós saímos aí já aguardando um pouquinho o eixo leste-oeste. Foi bem interessante, um barato ali aparecendo. Passando agora o dinheiro, posso comprar a passagem, que vale sim só depois comprando. Aí foi já tramitado pela Câmara de Vereadores. E foi interessante essa matéria porque, na verdade, eu conversei com as pessoas, me reconheceram algumas, Serginho, que legal essa matéria. E eu entrei no ônibus extremamente lotado, né? Extremamente lotado e fiquei até na porta prensado e continuamos o trajeto. Depois deu uma amenizada, mas rumo ao terminal oeste, dá para se ver o seguinte, que é claro que em alguns momentos fica super lotado. No momento de pico tem que ser colocado mais ônibus. Então eu entrevistei alguns alunos, alguns estudantes do Colégio Marilis, e eu vejo o seguinte, literalmente nós vemos, até a fala dos nossos amigos vereadores, que Cascavel continua parado no tempo. Nós temos duas empresas que demandam aí, que depende aí, que são os donos aí das empresas, e cadê mais empresas, cadê mais espaço? E o valor não é barato, não. R$ 3,55, se nós pegarmos o valor de Curitiba, Londrina, é um valor extremamente alto, onde nós passamos, hoje, sim, mas vai para R$ 3,55 agora em maio, né? Então eu acho importante nós avançarmos dos empresários, dos donos das empresas, para que nós possamos colocar mais, principalmente o ônibus, então, nesses horários de pico. Que eu vejo que essa matéria foi feita de manhã. Vamos fazer à tarde e faremos à noite também, vamos acompanhar. E eu vi todo mundo reclamando, e bastante, tá, pessoal? Então não é verdade que se pinta, né? O transporte está lindo, maravilhoso. Então vamos andar de ônibus. Eu acho que todo mundo gostaria de deixar o carro em casa, seria muito melhor, o tráfego muito mais harmônico, muito mais tranquilo, que nós pegássemos o ônibus. Então só para que nós possamos rever. Então esse espaço, olha só, estava extremamente lotado, e aí vem aquela questão da segurança. E a questão que nós falamos, e uma coisa também que eu detectei, dentro dos terminais, tem que ter segurança. Porque não é uma, duas pessoas, seu presidente, que já foram assaltadas. Então nós temos que ter agora a Guarda Municipal Armada, temos aí a Polícia Militar, o belíssimo trabalho que é feito numa joga acessa, mas nós temos que ver mais efetivos. Então é a única forma de nós trazer uma realidade melhor de conforto, e com certeza aí melhorarmos o nosso transporte público em Cascavel. E outra situação também, que eu quero agradecer aqui, nosso amigo Malesk, uma matéria bem interessante, que vem também o fato do meio passe estendido. Nós vimos também num bate-papo com os alunos do Colégio Eleodoro, que falaram o seguinte, Serginho, eu quero fazer um cursinho pré-vestibular noturno, ganho uma bolsa, agora um projeto inclusive do Gugu, que é muito importante, do pré-vestibular gratuito. Aí eu quero fazer um curso profissionalizante, eu quero fazer um curso de idiomas, e eu não tenho essa condição de comprar esse meio passe. Em 1990, foi implantado aqui pelo Hermes Frangão Parzanello, e os demais vereadores, esse projeto do meio passe. E aí nós temos que estender, esse aluno quer estudar, ele tem maior vontade, e ganha às vezes uma bolsa de estudos, mas ele não tem condição de pagar duas vezes o transporte. Ele ganha. Hoje nós temos lá o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior, e por que não os demais cursos que nós podemos implantar. Então vamos tramitar um projeto aqui, conversamos com o Liderança, conversamos com o Executivo, com vocês todos, para que nós possamos avançar nesse projeto de ampliar, então, o benefício do meio passe para os cursos extras, que são super importantes, meus amigos. Eu acho que é importante. A educação tem que ser levada a sério. Eu vejo tantos projetos, falando em educação em Cascavel, bolsas de estudos, para que esse aluno possa estudar e possa se comprometer com o seu futuro, ser um grande empreendedor, um grande trabalhador, que empenha-se muito. E essa galera merece total carinho e respeito. Cascavel tem que avançar. Nós temos um projeto que é muito importante, que é esse, educação. Cascavel, na verdade, não é mais um sítiozinho, não. Nós temos que avançar tanto na qualidade do transporte público, quanto nesse projeto que nós temos que avançar, que é ajudar esses alunos para esse benefício. Então vamos bater um papo com o Liderança, um bate-papo com o Executivo, com os demais vereadores, amigos nossos, para que possamos tramitar um projeto de lei que venha ajudar esses alunos que tanto querem estudar e merecem. Muito obrigado, boa tarde a todos.